Muito bem! Estou gostando! Nossa, eu te pego! O que seria da vida sem as mulheres? Mas graças a Deus eu tenho as senhorinhas da praia pra quem eu trabalho como personal trainer. Eu tenho a minha esposa também, a Janete, que dá sempre uma força lá em casa. E eu tenho a Melba. Esse avião espetacular que vocês estão vendo agora. Eu sou muito amor, sou muito gostosa. Mas é muito fofo, não. Eu consigo administrar todas muito bem. Travá, cadê você? Eu só não sei até quando. Não tem nenhuma ponte de renda, a babá não trabalha. Opa, o que é isso? A babá não trabalha. Eu sou profissional liberal. Mas liberal, o que profissional? Vamos combinar? Dia 31. Você vai conhecer a regra do jogo. A nova novela das nove.